E aí pessoal, beleza? Trazer mais um vídeo pra vocês de produtos da Motorola. É pessoal, esse aqui chegou já faz um tempo, já faz um tempo. Chegou junto com a minha caixa da JBL. Mas não tive tempo de fazer vídeo com esse aqui, só com o da JBL. Agora eu vou fazer um vídeo pra vocês. Vou mostrar o que eu comprei da Motorola. Vou dar uma pausa aqui pra abrir a caixa e depois eu volto, tá? E aí pessoal, voltei. Já tirei os durex, é... Pra quem não sabe, mas eu não gosto de colecionar produtos da Motorola. Mas eu gosto de comprar alguns produtos antigos da Motorola. Alguns eletrônicos antigos. Eu gosto, porque eu praticamente sou um fã da Motorola. Aí eu de vez em quando eu gosto de comprar alguns produtos antigos dela, entendeu? Vou mostrar pra vocês o produto que está nessa caixa aqui. Aqui vem o carregador. Pessoal, eu paguei 100 reais. Tá vendo, ó. Deixa eu ligar o... A lanterna. Tô dando uma hora aqui. Tô dando uma hora. Ó lá. Carregador original. A tomada. A entrada do carregador. Vou botar aqui no cantinho. Vou pegar pra vocês verem, pessoal. Foi 100 reais que eu paguei nele. Praticamente, pessoal. Eu unboxo as primeiras impressões do... Do tablet da Motorola... Motorola Shun. De primeira edição, pessoal. Olha só que bacana, que legal. É um tablet pesado. Olha lá. Pesa igual chumbo, pessoal. Ele tá, tipo assim, com marcas de uso. Tá vendo? Mas até que tá... Conservado. Olha lá. Câmera de... 5 megapixels. Agora vamos ver. Tem duas saídas de som. Olha lá. Uma aqui. E a outra aqui. Aqui. Uma saída de som aqui. Uma saída de som aqui. Vamos ver se tá ligando, pessoal. Aqui eu unboxo as primeiras impressões. Depois vou botar meu... 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 Minha conta pra ver se vai... Baixar as paradas. Vamos ver. 1, 2, 3 e... Vamos ver. Vamos ver onde que liga. Tanta, tanta, tanta. Olha aqui. As coisas antigamente eram pesadas, hein? Vamos lá. Ele está praticamente bastante conservado. O tablet aqui tem 32GB, uma tela de 10 polegadas. Era um tablet que fez muito sucesso na época. É um tablet que fez história, tu sabe. Por isso que eu comprei. Vou mostrar para vocês. É pessoal, está sem carga. Está sem carga. Estou apertando o botão de liga e desliga. Não está acendendo. Então pessoal, esse foi o unboxing. Primeiras impressões. Do Motorola TAB XUM. Motorola XUM. XUM de primeira edição. Tem o Motorola XUM 2. Eu vou... Se você está vendo um preço interessante como esse daqui. Eu vou comprar também. Pessoal, para quem não sabe, eu comprei esse tablet da Motorola no site do Enjoelho. E eu paguei R$100 nele. Praticamente. Estava R$100. Chorei para cair para R$90. Com as taxas dos veios, foi para R$110. Aqui está a entrada do carregador dele. E no próximo vídeo, estarei fazendo um vídeo melhor. Mostrando ele ligado, carregado e funcionando. Vou passar um álcool em gel nele. Tirar as sujeirinhas. E é isso pessoal. Obrigado a todos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Se inscreva no canal aí pessoal, para dar uma força. Valeu? Até logo e fui. Pessoal, voltei. Estava apertando o botão errado. Estava apertando aqui, está vendo? Mas o certo... Opa, que peso. O certo botão dele para ligar é aqui. É aqui. Aqui que está o botão dele. Andar ele ligando. Pessoal, só para mostrar mesmo que ele estava com bateria e estava ligando. É isso mesmo, tá? Agora sim. Se encerrando. Foi vacilo meu. Obrigado a todos. Também nunca tive um desse, né pessoal? Pessoal, obrigado a todos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.